5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? Apaixonados? But watching you stand, all alone All of my doubts, suddenly goes away somehow Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Papai bobão É Bocando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outro alguém Você me deixa assim Olha, a gente já traz ela, tá bom? É, para ver a doutora vai me sofrer nada, tá mãe? Esse sorriso de cantinho dá pra ver Até do outro lado da cidade Ela é perfeita De tanta felicidade Te abraço e lanço e vai essa saudade Ai, amor O amor É por você que todo dia eu amo Ela é um lugar bonita Ela é belíssima Parece até um ano É a nossa família Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outro alguém Você me deixa assim Tento esconder mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho dá pra ver Até do outro lado da cidade Eu corro pela rua De tanta felicidade Te abraço e lanço e vai essa saudade Coisa mais linda Ai, amor Meu amor É por você que todo dia eu agradeço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Ai, amor Meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei também Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser Pra sempre o seu Porto seguro Eu te amo, pai Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Ela não tá linda Primeiro, ela tá sempre linda Brinca de existir X de ser Apega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Ah, que orgulho da mamãe Um pouco Crescer 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 Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso É escutar Ai, sim, não Ser pai dá muito trabalho Por um instante Minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas doem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só venho Eu estarei com você em todos os espaços que der Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Do lado direito da rua A casa que tem Mais flores Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Quem é a poderosa? Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar Totalmente apaixonado Legal! Uau! Você tá crescendo mesmo! Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom Amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado O amor me disse O amor me disse O amor me disse Obrigado.